Todos nós somos deuses, nós somos deuses da criação da realidade. Muitas pessoas se sentem incomodadas quando eu falo isso. Você é Deus, eu vou repetir, você é Deus. Algumas pessoas ficam, meu Deus, que incrível! E outras estão se sentindo tão ofendidas que querem me agredir nesse momento. Se você quer me agredir, eu quero te dizer que você tem crença, eu quero dizer que você aprendeu tudo errado, por quê? Porque você está dizendo, provando e atestando que você é separado de Deus a ponto, a ponto de idolatrar Deus. Porque idolatrar significa que pecado que ela está falando, que absurdo que ela está falando, é ou não é? Sabe o que eu estou dizendo isso? Te ensinaram a se separar de Deus, por isso você pensa isso. A consciência do desconstruir tudo que você aprendeu e que nem é tua opinião, isso é o pior. Se você está irritado comigo, não é a tua opinião, não é tu que acredita nisso. Alguém te ensinou e alguém ensinou para essa pessoa. Então fecha o olho e busca dentro de você qual é a tua verdade. Concorda que o Criador, se formos feito a imagem e semelhança dele, não existe separação entre eu e ele. Eu não tenho que idolatrá-lo porque ele sou eu, eu sou ele. E quando olhamos para ele e temos essa idolatria, como muitas pessoas têm que já me relataram, graças a Deus que eu não tinha, e é só por isso que eu faço esse trabalho, é óbvio, porque eu não tinha crenças. Quantas pessoas adorariam fazer o que eu faço, mas não fariam nunca, porque são cheias de crenças? Se eu venho aqui abrir a boca para falar tudo isso, é porque eu acredito no que eu estou falando? É porque eu não tenho crenças religiosas? Então, nós temos que compreender que Deus não está lá, 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 em lugar nenhum. E às vezes até pergunto, quem é Deus para você? Ah, Deus morreu na cruz e ressuscitou. Aham? Com quem você aprendeu isso? Esse não é Deus, esse é Jesus. Então, para ver o quanto as pessoas são ignorantes e ainda quer discutir com o outro. É ou não é? É isso que nós temos que desconstruir. Nós temos que desconstruir que nós não somos nada. Vai lá, fecha o olho. Olha para você com a mão como se fosse uma colchinha e tira o que você aprendeu sobre o amor. Tira o que você aprendeu sobre dinheiro. Tira o que você aprendeu sobre Deus. Tira o que você aprendeu sobre reencarnação. Sobrou o quê? Sobrou nada, você não sabe nada da vida. Tudo aquilo que você acredita não é um pingo da tua opinião. É tudo opinião de pessoas que te contaram algo e você acreditou. Será que você pensa isso mesmo? Eu achava durante bom tempo que Deus castigava. porque me ensinaram isso. E sabe o que é mais maravilhoso? Mais maravilhoso entender que mesmo no momento em que essa história aconteceu, talvez há muitas vidas atrás, Deus castiga. Olha a consciência que eu quero te trazer. naquele momento da humanidade, criar uma barbaridade dessas, salvou a humanidade. Que lindo, né? Por quê, Wayne? Como assim? Porque posso ter certeza que muitas pessoas deixaram de fazer muitas coisas ruins por acreditar que Deus castigava. A gente chegou num momento do mundo que nós temos consciência para compreender o que é certo e errado, mesmo sabendo que Deus não castiga. Naquela época, não. Então, tudo é muito perfeito. Tudo é muito incrível. Tudo, tudo, tudo é muito, muito, muito perfeito quando você começa a perceber que tudo está... Ah, quando você vai falar, sei lá, lá de Atlanta, sei lá, qualquer coisa, você vai perceber que tinha que acontecer aquilo, a humanidade... Por exemplo, ó, só para eu filosofar um pouquinho aqui, tá? Já que eu entendi nessa linha de pensamento. Olha só. Vamos supor que lá atrás, há muitos anos atrás, tudo isso que eu estou ensinando hoje para vocês, tipo, para eu não ir para uma vida passada porque algumas pessoas não acreditam, e, gente, quando eu falo de vidas passadas de reencarnação, é importante uma ressalva aqui. Eu não estou falando de religião. Eu não tenho religião, não interessa a minha religião e pouco me interessa saber qual é a religião de vocês. O meu trabalho, ele não tem nenhum cunho religioso e nem nunca terá. Nós aqui somos universalistas. Nós somos amor. Se eu falo de reencarnação, reencarnação é ciência. A ciência prova a existência da reencarnação. Então, se você não acredita, é crença tua. E, de novo, se você não acredita, nem é a tua opinião sobre o assunto. Certamente, teus pais te ensinaram. E não é a opinião dos teus pais também. Alguém ensinou para eles. Porque quem tem capacidade de pensar hoje nas coisas somos nós. Nossos pais não tinham. Nossos pais executavam a boiada. Nós que conseguimos espetar, entendeu? Não é bem assim como eu aprendi, eu vou seguir um outro caminho. E os nossos filhos, muito mais. Muito mais. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje, a informação está chegando para o mundo. E você está compreendendo toda a verdade. Os véus estão sendo rasgados e você está entendendo. Quem é você? Essa conversa minha e do Johan, ali de madrugada, foi muito interessante. A Jaque estava ali também. de que uma coisa também que eu falei para ele é hoje eu ensino o poder de criar a realidade. Ok. Daqui 100 anos, isso aqui vai ser tão... Vai estar aprendendo na escola. Vai ser tão básico que eu perdi na profissão. O que eu vou ensinar? Ah, lembra, Johan? Eu vou estar ensinando que nós não precisamos morrer. Nós não envelhecemos. Faz algum sentido com a minha aparência? Nós não envelhecemos. Nós fomos programados para envelhecer. Nós temos uma informação de que envelhecemos. E o corpo assume aquela programação. Então, talvez, na próxima vida, como vai ser tão básico tudo isso que eu estou ensinando? É como se você fosse ensinar matemática para as pessoas? Não sei se é matemática, você não sabe. Criação da realidade, daqui a pouco, você não sabe. Ninguém mais vai viver disso. O que eu vou estar ensinando, então? Porque eu brinquei com o Johan. Eu vou estar ensinando como rejuvenescer, como não precisar morrer, como programar a mente de que ela não tem que morrer mais do que isso. Vocês acham que os alimentos engordam mesmo? Se tudo é energia, será que a comida não é meramente informação que damos? Quando você olha para um pastel e você diz, vou engordar, já engordou. Não precisa comer o pastel ou não. Tudo é informação e energia. Uau! Bingo! Faz sentido? Talvez eu esteja ensinando para as pessoas que podemos viver de luz, não precisamos comer. Seres humanos foram feitos para não comer. Vivemos de luz até o momento que alguém deu essa informação e aí a gente necessita alimentação para sobreviver. Mas, engraçado, algumas pessoas não comem, né? E algumas pessoas não envelhecem. Mas esse assunto para a próxima live. Só queria mostrar que eu sou inteligente. Vamos lá, moço, voltar. Vocês são deuses. Deuses da criação da realidade. E aí, existe um poder inato. Eu não contei ainda o grande segredo. Existe um poder inato cravado no DNA. Toda a minha busca foi entender. Não adianta o que eu faça. Não adianta o que eu faça. Eu não consigo mudar a droga dessa vida. Não importava o que eu fazia. Eu não conseguia mudar aquela realidade. Então, a minha busca era entender sobre o DNA. Eu quero mudar meu DNA. Eu tenho autorização divina para mudar meu DNA? Como que funciona isso? E aí, eu passo a pesquisar e estudar sobre o DNA. E aí, o DNA de cada pessoa, em todas as moléculas da vida, é responsável por essa capacidade de materializar e densificar qualquer forma de energia vibracional em produtos verdadeiros no mundo. É sentido o que eu falei? Sobre envelhecimento, rejuvenescimento? Gente, eu só quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu não vou responder perguntas sobre isso. Quando eu trago uma informação nova, eu até me arrependo de ter falado. Por quê? Né, Jaque? Chove de perguntas. Mas, Helene, falou sobre isso. Não vou responder nenhuma pergunta. Eu vou falar sobre o holococriação e sobre criação da realidade, tá? Então, não adianta fazer perguntas porque a gente não vai responder. Por que a gente falou isso? Porque toda vez que a gente traz um conhecimento novo, é algo que a gente não consegue dar conta aqui e não é o objetivo e não é o propósito. A hora que eu tiver um treinamento que eu vou ensinar sobre isso, eu vou falar sobre isso, tá? Então, vamos começar com o grande segredo revelado que eu quero falar. Aonde que você vai desenvolver, aprender e potencializar tudo isso? Então, existe uma frase que foi o grande start e faz sentido com o que eu falei até agora. Passamos do homem a nossa imagem e semelhança. Vamos ver a formação psicológica do ser humano, né? Os elementos que nos formam, gente. O que é os elementos que nos formam? Nós somos alma, nós somos corpo e nós somos espírito. Concordo? Somos alma, corpo e espírito. Então, o que é a nossa alma? Você não vai entender o que é esse grande segredo oculto. A alma é o nosso pré-consciente. E foi o Jung que descobriu, lá se estuda em psicologia. Nós temos o espírito, que é a nossa consciência emocional, a nossa consciência racional, que é representado pela nossa mente consciente e a mente inconsciente. E nós temos o corpo. O corpo é a consciência dos cinco sentidos. Tudo aquilo que olhamos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que cheiramos, o nosso paladar. E aí a gente tem também o sexto sentido, que é a nossa consciência. Então, tudo é consciência. Tudo que somos como essência divina. Como seres espirituais em um corpo humano, experienciando uma vida humana. Mas esse corpo é energia, dinheiro é energia, esse corpo é energia, essa câmara é energia. A alma é o primeiro elemento a compor a origem no óvulo. É onde a gente traz, gente, gravado, né? A soma das nossas memórias de vidas passadas. E se você não acredita em vidas passadas, tá tudo bem. Eu vou usar um termo que você vai entender o que eu quero dizer. Nós trazemos a soma das nossas memórias ancestrais. vidas passadas. Onde existe a informação do que viemos curar e despertar. Uau! Tá fazendo sentido? A parte mais incrível é entender que o holococriação, tudo isso que eu fui desvendando, esse conhecimento, esse estudo, a profundidade de unir a psicologia com a psicanálise, com a medicina, com a física, com a ciência, com a neurociência, com a espiritualidade, com religiões, com o sentido da vida, nós conseguimos compreender. Vou explicar melhor. a alma vem do latim. A alma vem do latim. Significa anima. A gente tem uma técnica com esse nome. Então, a alma, ela recebe a energia vital da consciência, que é uma energia onda, você vai entender, vou resumir, para cocriação da vida humana. Então, é como se fosse assim, a alma, ela recebe a energia vital da consciência. A energia vital, ela é uma onda, ela é uma energia. E ela dá força para a cocriação humana, que anima o corpo para viver uma vida humana. Então, o corpo é animado pela alma. Alma, corpo, espírito. e essa alma é energia, que ela é projetada pelo corpo, mas que as informações são dadas pela consciência. Olha o que eu vou falar. Nós já trazemos isso quando chegamos a esse mundo. Dá um nó na cabeça, né? Não se preocupe porque eu sou eu explicar isso muito bem, eu vou resumir tudo, você vai entender. Então, a consciência é a vida. Hum, meu Deus. A origem da vida humana ou da consciência é o pré-consciente que traz na alma. Vamos resumir isso tudo? Quando partimos daqui, existe uma soma dessa energia do aquilo que nós vivemos, uma soma, que é essa energia vital. Significa que eu tenho simplesmente uma informação. Se eu fui incrível, se eu fui do mal, se eu fui bem, se eu ajudei as pessoas, se eu fui um monte, se eu fui um coitado, se eu fui um vigarista, se eu fui um assaltante, não existe o que você fez hoje, amanhã e depois, só existe uma soma, uma informação. E essa informação vem com você. Vidas passadas, memórias ancestrais, ok? São as nossas características genéticas, neurogênese, tá? Segura aqui. Então, o que significa? Quando a consciência decide experienciar a vida humana, existe uma energia vital, uma informação, que a gente já chega com essa informação. O que isso significa, então? Significa que, segundo o Amity, segundo todos os meus estudos, a alma, segundo as minhas aulas de reencarnação, inclusive, como a Amity, no ativismo quântico, a alma, ela já traz potenciais e pré-consciência. Como a Amity diz, a consciência é autoconsciente. O que isso quer dizer? A gente já vem, a gente já nasce com potenciais para ser um jogador de futebol, uma grande treinadora. Fez sentido? Da onde vêm essas informações? Vem das suas memórias ancestrais da tua vida passada. Mas onde eu quero tirar com isso? Esse é o grande X da questão. Qual era a minha busca? Minha busca era entender que, mesmo que eu tenha, nasci para sofrer, nasci para pagar, não importa o que eu faço, não dá certo, eu devo estar pagando o que eu fiz e um montão de vidas, isso não é certo. E aí eu entendi que não interessa nada. Nada. Desde que você desperte e você decida, ok, vamos acabar com isso tudo. Vamos transformar tudo isso em amor? Vamos transformar tudo isso em cura? E nós temos essa autorização? Claro. E você vai entender. Então a nossa pré-consciência é a emoção e o sentimento vivido pelos nossos pais que está gravado em nossa alma desde antes da nossa concepção. e aí e aí e aí e aí Amém.